Porque minha cor é mais jaraque ouro que prata ou qualquer coisa que venha oferecer Mais importante do que o papo, o presidente errou você E mesmo se amanhã eu morrer, minha cor vai viver Salve, salve rapaziada da TVC Pega a visão do bagulho, manda o link do seu aí pra mim, ó Borges, contando dinheiro, top Fit Kian, é top Produção Nagali e Wey Vamos ver como é que tá o bagulho, salve no canal dele, mais um do som do álbum Fé Quanto no dinheiro com uma preta do meu lado Não mandar mensagem, o celular tá rastreado Amor, demorei porque eu tava no enquadro Normal de artista sempre chega atrasado Se eu tô de lacorte, você sabe que é crime Eu costumava tá na vocal, hoje eu trafico hit Bem misterioso, costumado a usar grifes Aonde eu passo, gritam favela do chique Quer play 5 iPhone 12 e o pai banca pra você Eu posso te dar lazer, prazer e é o demap A Nicki Minaj andaria com você, 5 minutos de sarrada Eu já chamo pra... Já foi cancelado, hoje eu nem ligo mais O fio que importa é o conforto dos meus pais Só não me sufoca se eu não perco o interesse Pode ter uma que eu vou te reencontrar às 13 Quanto no dinheiro com uma preta do meu lado Não mandar mensagem, o celular tá rastreado Amor, demorei porque eu tava no enquadro Normal de artista sempre chega atrasado Quanto no dinheiro com uma preta do meu lado Não mandar mensagem, o celular tá rastreado Amor, demorei porque eu tava no enquadro Normal de artista sempre chega atrasado Olha esse preto, cara do enquadro Isso é fato, ela quer sentar pro favelado Já faz uma cota que eu tô pegando várias Cada dia com uma, jogando nível fácil Mac nós tá bom, mas também não é bombom O placo tá na mão, sua calcinha vai no chão Cheiro do perfume escorreu na sua vai Sua cara não engana que cê quer sentar na minha Nem quadro, mão pro alto Cara de surpreso, né não Quando viu que nós tava fortão Eu sei que tô forte e você quer uma foto E mais forte que eu foi ela sentando no copo Eu tô de lazer, curtindo o litoral Tá mó lua, ela nua na minha cobertura Vocês invejam isso, mas zombou da minha luta Quem era você quando era só palma na rua Mas fica afirmão que isso ficou no passado E passado é pra ficar de aprendizado Que é pra lembrar de quando nós era tirado Hoje elas falam quem é o mais crack de São Paulo Tô contando dinheiro com uma preta do meu lado Não me manda mensagem, o celular tá rastreado Amor, eu demorei porque eu tava no enquadro Normal de artista sempre chega atrasado Tô contando dinheiro com uma preta do meu lado Não mandar mensagem, o celular tá rastreado Amor, eu demorei porque eu tava no enquadro Normal de artista sempre chega atrasado Caralho, macetaram no bagulho Sarniaram, porra Tá maluco? Cê é louco, rapaziada Pega a visão Mó clipão da porra Já começaram sarniando no clipe Mó clipão, mó clipão Sarniaram O instrumental é pesado O boss mandou muito O refrão é top Top O verso Só versão Só flowzão Muita pontiline Porra, macetou Métrica cabulosa Aí vem o Kian Já aproveitou o bonde do refrão Macetou também no verso Sarniou Caralho, as mulheres querem zica mesmo Cê é louco Instrumental pesado Juntou os dois Esquece Caralho, essa dupla é pesada Borges e Kian Fala Tá maluco, parceiro Bagulho doido Rapaziada Vejam só um beijo Que vocês acharam Tamo junto e misturado Fé em Deus Nas crianças da favela Comenta aí qual são Cês querem react E é nó, rapaziadinha Tê Fala Tchau 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 Tchau